Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso, em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Aí esse cara do Sinca chegou para você, comeu, encontrou você no restaurante, qual foi? Um cara me apresentou ele lá em Paris, eu não tinha intenção nenhuma, eu não tinha intenção de abrir, meu próprio restaurante era em Paris Foi na França, em Paris não, no interior Esse homem falou, vou mudar tua vida se vem comigo e você vai ser rico Ele mudou muito minha vida, eu agradeço muito esse homem Qual o nome dele? Vincenzo Undei Vincenzo Ele faleceu faz dois anos, com 92 anos Vincenzo? Vincenzo Undei Undei? É, todo mundo chama de Undei, ninguém chama de Vincenzo Ele mudou muito minha vida, mas eu não sou rico Mas ele mudou minha vida Mas eu sou rico de outra forma Minha riqueza de minha vida Com a família que eu tenho Com a vida que eu tinha aqui Com um cara que chama o Carioca que começou a me imitar E tudo isso Foi uma felicidade muito grande É Que eu amo que tem um cara que imita o outro Verdade Que eu amo que tem tudo o prazer, toda a vida que eu tinha A imitação é uma homenagem Graças ao Masterchef Graças a todas as pessoas que viam no restaurante, que me dão um sorriso Que me parem na rua O brasileiro é muito afetivo, né? É um país extraordinário Então, eu nunca tinha visto a vida na França Eu entendi a riqueza de uma forma muito diferente A riqueza não é só ter uma conta bancária Sim, sim Eu não tenho nem apartamento, eu não tenho nem carro Eu moro com algum aluguel Mas para mim não é problema isso aí Isso aí não tem problema nenhum Minha vida não é isso Também herdou tudo o castelo na França Não é preocupar com o quê? É Está bem já, né? Não é, não tem não O pai que... Pra quem você for ao Brasil, eu quero merda nenhuma Tem um castelo na França Não é isso Mas a riqueza do homem não é isso A riqueza do homem é tudo, tudo que acontece todo dia da minha vida A luz que tem na minha vida O carinho, né? O seu amigo é isso, eu agradeço o homem todo dia Infelizmente ele foi embora Ele está muito engraçado O cara mais engraçado Muita... A gente estava muito grande junto A gente trabalhou junto Então nós somos uma cocardia A gente... A gente... A gente jogava no poker Que era até... Na tronca Até 4, 5 na manhaca Ele tinha até quase 90 anos Você imagina um cara que andava de carro Quando dirigia 88, 89, 89 anos Estava dirigindo É dirigindo Às vezes ele bateu uma cor Então ele tem uns prédios de tinta preto Já pintava o carro na hora Já pintava o carro 10 na hora Para a mulher não brigar É... O cara é esperto Maravilhoso O cara é maravilhoso Maravilhoso Mas o Vicenzo Ele estava em Paris Ele estava de fé Ele tinha apartamento em Paris Um cara que tinha apartamento em Paris Ele era apaixonado pela sua comida Apaixonado pela França Não, não... Apaixonado por tudo Tudo que... Eu acho que se a gastronomia francesa na época A cliente francesa estava desse jeito no Brasil Porque é ele que fazia acontecer as coisas Ah, é? É, ele tem um restaurante Um barba gato Em Santa Mara Aqui Um barba gato Um barba gato Aham Bom, depois ele te conta o barba gato O que é É o que eu conheço o barba gato É um negócio Não é um jogador de futebol Tá, tá Eu pensei que era o barba gato A estátua Não, não é É esse mesmo A estátua do barba gato A estátua do barba gato Que pegou fogo Ah, era ali? Não conhecia O cara não tem cultura nenhuma Não, não é cultura É que eu vim do Rio Zero É que eu vim do Rio Eu vim do Rio Sem cultura nenhum Eu sou desinformado Ele é sem cultura A pobreza não justifica nada Justifica Eu não vou saber o que é barba gato Não justifica nada Não, o barba gato eu sei que é barba gato A burrice justifica Eu não conhecia o restaurante São Paulo tem mais de 30 mil Não, mas eu só falei o barba gato Você ficou assim Não, o barba gato eu sei onde é o Não parece Tacaram fogo lá outro dia É Barba gato, bandeirante Ele rápido, acabou de falar É, ele deu uma viação Mas sem cultura É o... Sem cultura mesmo Eu sou desinformado Ele é sem cultura Eu sabia de... É uma froca e não tem cheiro É uma froca e não tem cheiro Mas tem espinho Mas tem espinho Ele não faz mal a ninguém Ah, mas tem espinho Ele não faz mal a ninguém Mas tem espinho Não, não, mas não faz mal a ninguém Eu... Eu tenho razão lá Ele fazia tudo o que é gastronomia francesa Mas ele fazia as festas francesas Ele fazia o 14 de julho Com o fogo do artifício Ele fazia tudo Então esse gastronomia francesa Na época Eu amo gastronomia francesa Mas tava um hobby Ele tinha um restaurante por hobby Por hobby É, ele não tinha um restaurante por dinheiro Porque ele fazia outras coisas Ele mexia com caminhão Com... Aquilo era uma diversão pra ele É, uma diversão Uma paixão Uma paixão Uma paixão Não uma diversão Porque tava muito sério O cara tava todo dia lá Com papel vermelho Com caneta vermelho Anotando tudo É, ele... Você percebeu que o negócio Tava Itaim Bibi Sim Ele mudou o restaurante de lá Por Itaim Bibi Acho que foi uma coisa errada Na verdade É, hoje O restaurante de lá Será, portanto, um sucesso maravilhoso Na casa Aqui ele tinha uma casinha Maravilhosa Bem francesa Ele mudou por Itaim Bibi Porque ele falou Todas as pessoas são Itaim Bibi Perto do João Caroboro Era tão ruim Amigo dela E tudo isso Tua uma história maravilhosa Que eu tenho muita saudade disso Nesse momento Tava extraordinário É... Ele falou Eu vou precisar de um francês Então ele foi em Paris Que ele tava sempre em Paris Eu vou... Ele me conheceu E falou É você Ele olhou pra você Não, ele falou Cinco minutos E falou É você Você vai se adaptar no Brasil Eu tenho certeza Você é um cara que vai se adaptar Você tem... Você tem energia boa Que louco E sua comida é boa E você é um rei E você não sei o que Eu vou mudar a tua vida Você vai ser rico E a gente falava no telefone Mas eu falei Não, no Brasil eu não quero Tudo porque ele precisava de um francês Entendeu? Sim A lábia Não, ele quer... Ele quer... É uma evolução dentro do trabalho dele No restaurante É Ele tem uma família maravilhosa Que eu sou amigo da família E tudo Eu me considero... Filho, irmão Filho Eu sou irmão dele Eu também Ele me considero o... O filho O irmão mais velho Tá A Margarida A esposa dela É maravilhosa Eu... Eu... Ele me convencer Ele falou Não é para falar no telefone Eu vou te mandar um passagem de avião E você vem no Brasil Conversar comigo Também dá um passagem de avião Ele falou Você faz muito foie gras lá No seu restaurante A gente faz muito foie gras Eu vou comprar um pouquinho de foie gras E você traz o foie gras junto Eu vou me dar entrega o foie gras lá Para você Onde é que você compra o foie gras? Eu falei Onde é que eu comprava lá para o restaurante Eu vou me dar comprar um pouquinho de foie gras Eu entrego para você Você trouxe para mim Eu falei No aeroporto Não tem problema nenhum Isso aqui eu resolvo Você faz foie gras lá no meu restaurante Eu venho aqui Uma semana só no Brasília Ele falou Faz um anote com foie gras Doce, três pratos para os amigos Mostrar Eu não faço Sem problema nenhum Faz Chegou 100 quilos de foie gras na minha casa Puta que pariu 100 quilos? 100 quilos 3 caixas de isopor Caralho E você teve que despachar Podia me embarcar Eu falei Puta, eu estou fodido Como eu vou fazer? Então eu cheguei no aeroporto Em Chate do Golo Com as caixas de foie gras No avião Separado Eu cheguei no Brasília com esse negócio Não pode, o Ministério da Agricultura vai barrar Separado Minha malha Ela no EF Ela falou Como que eu tenho Não tem esse peso no meu passagem de avião Não, não Estava tudo organizado Cheguei na EF Não, não Não, não Está tudo certo Está tudo parado O cara já agilizou O italiano é fodido Tudo é ver com a Air France aqui no Brasil Fudido Coisa nova Na época estava outra coisa Sim A gente não comprava um passagem de avião Por internet A gente não esqueceu da Air France A gente sentava em frase do cara Ela falou Eu quero de ferro na Air France Eu fiz isso Na verdade Ela falou Tudo bem Eu vou ver o melhor preço Para você Que eu posso fazer Ela conversava Você não entrava na internet A 4 da tarde O preço é isso A 5 da tarde É mais de 10% E a 11 da noite É menos 30% Aí você espera É algoritmo, né? É muito diferente Não tem mais A relação humana Não é só Air France É tudo É tudo É, mas é muito melhor Fazer a viagem Com agentes de turismo Vamos terminar É Eu também acho O cara te ajuda O cara vai Eu prefiro comprar Te mostra tudo Já fiz por agência Não gostei Você não gostou? Mas aí você não está Depende do seu agente A agência é maravilhosa Tem agência que organiza Muito bem também Muito bom É O O O avião Fagra Então eu cheguei 100 quilos Eu estava esperando O retatório Aqui chega Minhas maras Estava esperando Quer um cafezinho? Eu quero um café, por favor Não tem cerveja, não? Quer cerveja? Tem, põe no frio Cafézinho, cafézinho Cafézinho É água, por favor Eu também aceito com gás Eu Hoje se fudendo Hoje? Minhas caixas começam a chegar Como se fosse só hoje Meu sopor lá É E de repente Um cara me bate aqui Tava lá dentro do aeroporto Onde é que chega as maras Você andei Com um amigo dele Com o Bajo O Vitezo com o amigo dele Com o caixar do aeroporto Ele estava dentro do aeroporto Nossa Com o caixar do aeroporto Ele falou Oh, tudo bem? Como vai? Olha o que ele é fudido Fiz um bom boiagem Eu falei Não sei onde é Como se sentiu aqui? Ele falou Amigo Um amigo Da 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 Não da Afandiga Do aeroporto Olha o italiano Pegou as caixas Ele pegou um Pegou o outro Isso é porque a Descobre Olha o italiano Isso é porque Nacional Geográfica E nem o Descobre Filmavam, né? Ainda não Ainda não A gente pegou a filha Da Afandiga É A gente passou Sai Eu Chegou em São Paulo Eu fiz Olha, com isso eu fiz Quatro noces de foie gras Cinco noces de foie gras Imagina, cem quilos de foie gras Porra Ninguém sabia que é um foie gras aqui no restaurante Não sabia Então eu cheguei um sábado De manhã Chovendo aqui Peguei a nova de julho Estava cheio de Sabe os homens de bus Eléctrico Sim Estrólebus Estrólebus Nunca vi uma avenida tão feia de minha vida Era feia Era feia Eu estava sentado dentro do carro Atrás Ele em frente com um amigo dele Amigo dele pujei o André Falhecer também O mesmo ano Pouco antes Estava dentro do carro Os dois Inseparável Chegou ao mesmo tempo Para a mesma fábrica Da Simca Um francês Outro italiano O André Puta, o cara que fez tudo para mim Os dois Eu Lá dentro do carro Como os dois Sempre brigavam Amigo Amigo de sangue Discutia Os dois Eu pensava atrás O que estou fazendo aqui? Eu imagino Isso está vindo chovendo Esse lugar horroroso Feio Horrível Horrível Nossa, está vindo merda Que ano é isso Noventa e quatro Noventa e quatro Noventa e quatro Octobre Noventa e quatro Ele falou Que merda é isso? O que estou fazendo aqui? O que eu vim fazer, né? O que estou fazendo aqui? Mas que lugar é isso? Então A gente foi lá Do restaurante Deixou o foie gras Tava outro carro Um cara com as caixas A gente chegou lá No restaurante Deixou as caixas Visitei o restaurante Maravilhoso Lindo Uma cozinha Uma cozinha Tudo por minha qualidade Eu vou te falar Nada de vergonha Da França De tudo Porque é um lugar maravilhoso O cara é um perfeccionista Aí você se animou? É Eu olhei essa cozinha Falei Parabéns Ele falou Vamos almoçar A gente foi no Rubaiá Falha Lima Comer a feijoada Comer a feijoada Maravilha Ele aí me ensinou A comer a minha Primeira feijoada A primeira feijoada Que eu comi O Pugê Você pega o prato Você bota isso aqui Aqui Bota aqui Bota aqui Eu falo Mas não Pugê Pugê Não é desse jeito não Você não sabe comer a feijoada Mas não Você é desse jeito Os outros brigavam Para me ensinar A comer a feijoada Com o prato na mão Tomando a batida Caipirinha E tudo Foi Depois virou um dia maravilhoso Me deixou no hotel Ele me deu dinheiro Na época Um por um Nossa que delícia Sem bola Um por um É o bola Quando você viajou Na 94 Primeira vez que eu viajei Um por um É o real Era o real É me lembra Ele me deu Ele me deu 500 reais Ele falou para mim Cuidado É 500 dólares 500 dólares É 500 reais Estava 500 dólares Eu Eu peguei esse dinheiro Eu falei Para você Se precisa da caixinha Mas quando você dá caixinha Dá 5 Não dá mais Porque é dólar Não é Não é cruzeiro Nem sabia que é cruzeiro É Eu E eu